Fica retinho, retinho, murcha o barrigo Murcha o barrigo e vai sair Mas não que tira Não tem pé que eu vou morrer Deixa eu tirar a camisa, vai ficar o que mais fácil Peraí, deixa eu tirar a camisa Oi, dedo, diril Mas que eu tinha que ter balonado Ah, não? Não Já falei que eu sei quanto fazer isso Já tem falado que você está aí sozinha Eu não falo nem uma vez Vai, vai, vai Seu bumbum passa não Passa assim, vai Agora sai Vai que sai Vai, Guilherme Não vai ter que tirar isso não Mas como vai ser como nós, eu dou isso Então vai ter que tirar as calças Tirar as calças? Aham Não vai ter que tirar a calça que eu parei na lenda Vem cá Daqui De vez Você tem que voltar para sair do delí Vai, puxa Vai Pisa ali na mãe Vai, Guilherme Vai Nossa senhora, mesmo o que eu vou fazer que a gente está lá Não Não Eu já vou Não Não, irmão, não Pare Parei, parei, parei Parei Então parei, olha De você Parei de filmar já Tô Tô tirando foto do mosquito Tô tirando foto do mosquito Por cima, meu filho Por cima, tu conseguia Você não está Já está estou formando Não Tô não Ah não, eu não vai viver Vem cá Vai, vai, sai, vai, sai Vem cá Mãe, joga a mulher, eu queira a mulher. Ah, não. E, ó, para. Tô não. Tô não. Meu filho, calma. Eu tô aqui, tá, para. Ai. Você quebrou essa cadeira de tirar o CD aí, oi? É, mãe. Não, esse vídeo é melhor. Ô, mãe, depois você fala que eu não quero gravar, né? Depois você fala, mãe. Ó. Vai ter que quebrar. Jogada de marketing, hein? Jogada de marketing. Vai ter que quebrar a cadeira, Guilherme. O que é que eu vou fazer, Guilherme? Eu tenho que falar o moço de casa, para cortar essa cadeira. Como é que nós faz? Tadinho, meu filho. Ninguém falou nada. Eu falei. Não vai passar nem... Como é que você entrou, Guilherme? Eu entrei a cena de flores. E agora, vai sair? A chave fina vai ajudar muita coisa, né? Como se fosse um... Mãe, meu pai. Meu filho. Peraí, fica em pé, vê. Fica em pé. Fica com o corpo reto? Assim. Isso. Ó. Mucha barriga, assim, e isso. A mãe, vai tirar só? Pega em pé. Mucha barriga. A mãe já colocou. Não tem queijo, não tem queijo, não tem queijo. Vem aqui, vem embaixo Vem aqui, eu vou tirar essa bolsa Vire Sei que que eu faço, eu não vou Eu não sei Minha mãe tem cada um Você não pode ter esse mesmo não, Fih? Não vai ter jeito não, Guilherme Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Oxe, maninha, me ajude Será que eu estou na lagoinha? Vai, vai, vai Isso, poça É Não tem Quebrada Tá meia, ven thirty Por favor, meu amor Parabéns, amor Parabéns Parabéns escondOM Parabéns 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 O